Nesse bloco a gente conversa com Nayara Lima Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico do município. Nayara, para a gente começar, explica um pouquinho sobre quais são as atribuições dessa secretaria, qual é o objetivo dela, como ela funciona. Então, Dirã, a pasta de desenvolvimento econômico e sustentável sempre existiu, mas agora ela está em êfase. A gente costuma dizer que é um principal braço do governo de Roberto e Barreto, que é a pasta responsável por geração de ocupação, emprego e renda para a população. E é a pasta também que liga aos empresários, ao setor econômico da nossa cidade e também é uma pasta responsável por atrair investidores e investimentos para a nossa cidade. Bom, nessa questão deve ter sido feito um estudo de potencialidade, tanto do município como da região. Foi feito esse estudo? Sim. Hoje nós temos nessa gestão uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE hoje é parceiro do município e o município teve a preocupação de solicitar ao SEBRAE um estudo de potencialidades do município. E através desse estudo a gente pôde avançar, conhecendo de fato as potencialidades do nosso município. Então, esse estudo proporcionou a gente um avanço muito grande. Bom, e novas empresas já chegaram, já trouxeram desenvolvimento para o município através de novas empresas. A gente vê que teve novas empresas inseridas no comércio de Nanook e no contexto hoje da cidade. Então, Dirã, isso também é um avanço na nossa gestão, na gestão de Roberto e Barreto. Nós estamos vendo aí várias empresas se instalando na nossa cidade. A gente teve ano passado as lojas americanas que vêm para a nossa cidade, gerou aí emprego. Nós temos aí o Atacarejo, que está previsto a inaugurar agora em abril, que vai gerar aí 200 empregos diretos para a nossa cidade. Isso é muito bom. E a gente tem visto aí expandir loteamentos na nossa cidade, né? A gente tem visto isso crescer muito aqui na nossa cidade, né? Instalação de loteamentos. E tudo isso gera uma economia, tudo isso gera emprego, gera renda para a nossa cidade. Então, isso é um avanço. Lojas também têm investido, né? Têm renovado, têm mudado, têm acreditado mesmo no comércio e na cidade. Sim, nós tivemos aqui no comércio várias lojas que são lojas que estão acreditando na nossa cidade e essa gestão veio proporcionar isso para a gente. Isso é muito bom. É geração de renda, é geração de emprego para a nossa população e a gente está visando esse crescimento. Bom, e o município se cadastrou na agência de investimento e comércio exterior de Minas Gerais. O que isso significa? O que isso traz de benefício para o município? Dirã, o INDI, muitas pessoas não conheciam e não sabiam o que é. O INDI, como você falou, é uma agência de investimento e é onde nós colocamos na NUC em uma vitrine. Nós pegamos o estudo de potencialidades que nós já falamos aqui, realizado pelo Sebrae, cadastramos no INDI. Então, nós mostramos para o INDI qual o potencial que a nossa cidade tem hoje, cadastramos lá imóveis públicos e privados e estamos, assim, aguardando investidores para a nossa cidade. Nós colocamos a NUC nessa vitrine, até então isso também nunca tinha feito em nenhuma outra gestão e hoje a NUC está aí, exposta para atrair novos investidores para a nossa cidade através do INDI. Divulgando mesmo. Divulgando nossa cidade e tudo, Dirã, é importante a gente falar, através do nosso estudo de potencialidades do município, foi muito importante a realização desse estudo, conhecendo de fato o que o município tem de melhor para estar atraindo investidores para cá. A Sala Mineira do Empreendedor já foi inaugurada, como que está o funcionamento hoje? Dirã, a Sala Mineira é uma parceria do município, da Juseng e do Sebrae. Hoje ela funciona ali na Santos Dumont, a gente tem previsão para mudar aqui para a Rua São Lourenço, 540. E a Sala Mineira hoje, ela tem um atendimento especializado ao microempreendedor individual. Todo microempreendedor ou quem ainda não é formalizado, todo vendedor que produz alguma coisa, que vende alguma coisa, seja lá o que for. Por exemplo, um vendedor de água de coco que queira se formalizar, ele pode nos procurar na Sala Mineira do Empreendedor, está abrindo ali a sua empresa, automaticamente ele vai ter um número de CNPJ e esse número aí vai proporcionar para ele um recolhimento do seu INSS, ou seja, ele vai estar contribuindo para a sua aposentadoria e isso também traz para ele benefícios. Benefícios, segurança como auxílio doença, auxílio ocidente, auxílio maternidade, tudo isso o MEI, que é o microempreendedor individual, vem proporcionar hoje. E a Sala Mineira, ele sai da informalidade para a formalização e tudo isso hoje a Sala Mineira proporciona. A Sala Mineira hoje é um ponto de apoio ao microempreendedor individual. E hoje a gente recebe lá pessoas, ah, eu quero abrir a minha empresa, Nayara, o que você me sugere? Então a gente chama aquela pessoa ali, bate um papo, conversa, mostra o nosso estudo de potencialidades, né? A gente mostra ali também. Dá toda a assessoria. Dá todo o suporte, todo o apoio que essa pessoa precisa e isso tem dado muito certo, Dirã. Esse apoio ao microempreendedor, ao empresário também, ao comércio, tem dado muito certo. E para os jovens, o que é que o governo tem em mente aí para essa juventude agora que está em busca do seu primeiro emprego ou que está desempregado? Então, nós temos uma notícia muito boa para os jovens da nossa cidade, que é a vinda do CIEI, né? O Centro de Integração Empresa-Escola que vai se instalar em Nanuque. Nós já tivemos aí pessoas que foram treinar, né? Fizeram treinamento do CIEI para se instalar já em Nanuque. O CIEI, Dirã, ele é, através do programa, é o chamado programa Guarda Mirim, que as pessoas conhecem como Guarda Mirim e que hoje é o menor aprendiz e o estagiário, né? É porque as pessoas conhecem como Guarda Mirim. Mas, na verdade, de acordo com a legislação atual, a gente chama de jovem aprendiz e estagiário. E a gente vai poder estar treinando, capacitando esses jovens aí para o mercado. Será implantado, já está previsto, já tem local certo para estar se implantando na nossa cidade. E a gente vai poder estar proporcionando aos jovens emprego, ocupação, renda. E mais que isso, Dirã, os jovens do CIEI vão poder se capacitar. O CIEI não simplesmente coloca o jovem no comércio. O CIEI traz esse jovem para perto e capacita esse jovem, treina esse jovem para o primeiro emprego. Então, há uma expectativa muito grande em cima disso. Ganha também as empresas que contrataram esse jovem já capacitado, né? Verdade, ganha também as empresas. E outra, o empresário também tem um benefício, tem um custo menor para estar recebendo esse jovem. E outra, a empresa vai estar recebendo esse jovem já capacitado. E isso é muito bom. Agora das cooperativas, há um incentivo para a criação e fundação dessas cooperativas. Então, Dirã, o governo tem trabalhado com a retomada de alguns projetos. Projetos que foram iniciados lá atrás e que agora o governo tem se empenhado nessa retomada. Então, nós temos aí o projeto de piscicultura, que está sendo retomado, na gestão do secretário de Agricultura, Nelton. E o projeto de corte e costura, que nós já até tivemos aqui na CDL, uma palestra de, vocês estiveram lá com a gente, uma palestra sobre cooperativismo para esse público de piscicultura e corte e costura. E esses projetos estão avançando, estão avançados. A criação dessas cooperativas também estão avançadas. E isso vai proporcionar para a nossa cidade uma geração de ocupação e renda para diversas pessoas. Por exemplo, a cooperativa de corte e costura. Havia máquinas paradas há muito tempo, Dirã, há muito tempo paradas que poderiam estar servindo, atendendo uma comunidade e não estava sendo feito isso. Então, o governo teve a preocupação de retomar esse projeto, de incentivar a criação de cooperativa de corte e costura para aí, então, a gente ter em Nanuque o tão sonhado polo de confecções, corte e costura. E a expectativa das pessoas em cima desse projeto é tão grande que quando a gente abriu o cadastro, de imediato, na primeira semana de Dirã, a gente teve 150 cadastros. Muito bom. De mulheres que já são costureiras e querem fazer parte da cooperativa e de pessoas também que querem aprender a profissão. E o projeto dá essa oportunidade também. E o projeto está bem avançado. Nossa expectativa é muito grande para que, de fato, deixe de ser um sonho e a cooperativa de corte e costura seja uma realidade no nosso município e que, de fato, ela seja eficaz na geração de ocupação e renda para diversas famílias, indireta e indiretamente. É isso aí. Bom, para a gente terminar, dá logo, dá de novo o endereço para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, tiverem um investimento, quiserem uma assessoria, tiveram precisando de qualquer apoio da secretaria, dar de novo o endereço para as pessoas poderem ter essa assessoria mesmo necessária para desenvolver as suas empresas, suas ideias. Então, Dirã, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala Mineira do Empreendedor está instalada na Avenida Geraldo Romano, número 66. Nós estamos lá à disposição de atender você, microempreendedor individual, e você também que está aí de forma, não se formalizou ainda, mas que deseja se formalizar, você que tem dúvidas, quer tirar dúvidas, como eu vou abrir a minha empresa, como eu vou gerir o meu negócio, nos procure lá para bater um papo. A gente está à disposição. Essa gestão tem se empenhado muito em apoiar o empresário, apoiar o microempreendedor, apoiar o jovem que está aí em busca do seu primeiro emprego. E nos procure lá, a gente vai receber vocês com muita alegria e com muita disposição de ajudar. Isso aí, Naira, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço por essa oportunidade e um abraço forte aí a todos. Ok. Fique agora com a previsão do tempo para Ananuc e região. Obrigado.